Pra você que tá aí, curtir nossa festinha de 15 anos e não pode colocar aquele fã que com... Você faz o quê? Coloca o podcast light do DJ Renan da Penha. E pra você que tá aí, também curtir o seu casório ou seu noivado, você faz o quê? Não quer espantar os convidados, quer colocar todo mundo pra dançar no salão e não pode ter aquele... Você faz o quê? Coloca o podcast light do DJ Renan da Penha. E pra você que também tá aí na sua formatura ou no seu churrasquinho familiar e não quer espantar os convidados, não pode ter aquele... Então você coloca... O podcast light do DJ Renan da Penha. Então é isso. Podcast 001 do DJ Renan da Penha. Totalmente light. É isso, meninas e meninos. Agora vocês vão ouvir em qualquer lugar, sem preocupação de ouvir mimimi de qualquer um. Podcast light do DJ Renan da Penha. Vamos nessa. Como que vamos, vamos que vamos, vamos chegando. Mais um podcast do Prima da Penha 001. Naquele esquema totalmente light. Pra as meninas poderem dançar. Sem problemas de... É isso aí. É isso. Vamos chegando. Esse é o Vale da Penha todo sabadão. O Vale da Penha tá o bicho, as ilhas tá no faro dos amigos. Com nós o bagulho é de verdade, os mano nunca fica na manfase. Então tranquilo, vamos embrasar. Porque mais tarde sabe aquilo lá é... Vamos querer... Vamos arrebentar. Depois que o vale para é aquilo Aquela olhada espete no sigilo Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzando a treta Renan perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele, tu vai ver Tu sabe por quê A novinha aqui do complexo A novinha aqui da Penha, tá ligado? Que adora uma p*** naquele pique J.W.M. manda pra tu J.Nandinho manda pra tu J.Nandinho manda pra tu J.Nandinho manda pra tu Assim mesmo, beita Oi toda hora Na base tem uma malandra gostosa Que senta aqui com a pula e rebola E se deixa que é 24 horas Abra as pernas vai ser que tu goste Devagarinho vai tudo lá dentro Botando com jeitinho cê perder tempo Então agora faz o que tu gosta Ola chua ele aqui caia e rebola Vamo desce, vamo desce Vamo desce, Vamo desce Tô na mesma onda que você, então não vem dando de esperta Inocência ó, é tudo tramado carco alega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, imagina nós sofrer a semana toda E no fim de semana ser enganado por elas Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar um esfrega Mas tem que rolar um rala, mas tem que rolar um esfrega Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar um esfrega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem quer Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem quer Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem quer Sobra a lovinha presente, sobra a lovinha Fui lá no baile, que é lá do sol E como sempre, todo mundo olhou Fui lá no baile, que aconteceu Ela parou e me chamou, chamou, chamou eu Oh novinha, oh novinha, se é tudo de bom Da minha boquinha, da minha boquinha E meu corpo da do lavo, tá bom Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Livinho que vai mandar, é pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão e começa a remexer Livinho que vai mandar, é pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão e começa a remexer Novinha, novinha, sem tudo de bom Pouquinha, pouquinha e não contigo 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 Pouquinha e não contigo Pouquinha, pouquinha e não contigo 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 O DJ te pega firme, as novinhas tão sabendo, quebrador de cama, bops e parece um bicho fazendo Ai 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 ai, ai ai ai, debochado em, o cara é tipo lathréu do filme das branquela Deixa em cadeira de roda e sempre deixa sequela, ai ai ai, ai ai ai, debochado em, ele que sacode o baile Na teta quer ousadia, o DJ tá foguetando a danada das novinhas Ai 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 ai, ai 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 Debochado, sou MCPQD, vem mais um sucesso novo Lança que é deboche puro, já tá na boca do povo Ai, 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 debochado Vai bebê, vai, vai, isso, empira a bundinha, bonitinho, bonitinho Vem agora, vem, 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 vem Vai bebê, vai, isso, empira a bundinha Hoje eu tô pesadão carregando para espeite, é tudo que eu sempre quis pra mim ficar contente Mano tá tipo bomba e as mina vão com granada, vai tá, 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 tá Beleza tá querendo pintar, só que tu não entende nada, se quiser pode vir, porque essa mina é preparada É melhor dar espaço pra ela, porque a boca é sempre a cê. Correna que tá tocou, correna que tá tocou, correna que tá tocou. Correna que tá tocou, correna que tá tocou, correna que tá tocou. O Renan que tá tocando e ela entra no clima DJ Nandinho tá tocando e ela entra no clima O WN tá tocando e ela entra no clima Para no meio da divisa, para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Para no meio da divisa, para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida gatinha, tá em dúvida gatinha Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida, gatinha, tá em dúvida, gatinha Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Que comece a noite, escurecer o céu Seu olhar de maldade chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada Para no meio da divisa Para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Para no meio da divisa Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida, gatinha, tá em dúvida, gatinha Joga, 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 joga esse bumbum pro morro Joga, 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 joga esse bumbum pro morro Joga esse bumbum pra pista Quando toca essa, tem que ter muita novinha junto. Muita novinha, muita novinha Só as novinha presente O novinha, novinha, esse é o Renan da Penha O novinha que dá penha Tá gostar, 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 gostar Bota na boca Novinha ou novinha aqui do baile Sei que Tu é profissional, mas não vai se apaixonar O novinha aqui do baile Volta ela porca Kalostalos Kalostalos Aquela música é sem mistério, sem mistério nenhum pra você dançar A novinha tá com medo porque ela nunca fez, não fica assim meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual, é mais fácil que dançar, não precisa de manual É só tu pegar danada e vir encaixando, encaixando, encaixando legal Ao som do atabaco ela vem por cima pra chuchu Ao som do atabaco ela vem por cima pra chuchu Encaixa a boca, encaixa a boca, encaixa a boca e o bumbum Encaixa a boca, encaixa a boca, encaixa a boca e o bumbum Não precisa de manual, não precisa de manual É só tu pegar danada e vir encaixando legal Encaixa a boca, encaixa a boca e o bumbum Encaixa a boca, encaixa a boca e o bumbum É mais fácil que dançar, não precisa de manual Era só tu pegar danada e vir encaixando legal Era só tu pegar danada e vir encaixando legal Que tá sanda, 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 sandela, boma Que tá sanda, 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 sandela, boma Aqui é tudo na tabacada, tudo na tabacada Só dá uma vaiada pra ele pôr na volta Vamos nessa, vamos nessa Uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma sensacional Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada daquela nervosa Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Você foi diferente, não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma honra sensacional Uma seta, uma seta, uma seta Pra aquela mulher, mulher não novinha, que é muito cheia de marra Porque ela pode ser cheia de marra Porque ela é com um salto gigantesco E ela não tropeça nenhuma vez que ela anda Ela pode ser cheia de marra porque ela é muito gostosa, hein? E aí? E aí? Oh, fecha de marra essa menina É só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Se que eu tenho nada, te só relaxa Quando eu sei que te faço massa Eu tô sedento, ela sedenta Então demorou, vamos ver quem aguentar Tenta, 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 tenta me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Tenta, 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 tenta Tenta, tenta, tenta Tenta, 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 tenta Tenta quer mais parar Tu pagou pra ver O que dói de você? Maredão zangado, o grave tá batendo O médio tá no talo, com a deda da mão Não sei o que você tá pensando Rega metralhadora René é maluco, René é perturbado Você deve tá pensando isso nesse momento agora Eu sei o que você tá pensando Agora, quatro segundinhos Agora, menos, viu? As que comandam vão no O baile todo tá no... Pega a metralhadora Trá, 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 trá As que comandam vão notar Acelerou O baile todo tá no... O baile todo tá no... Trá, 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 trá Acelerou O baile todo tá no... O bairro todo Tra, 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 na acelera Tra, 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 ta acelera Rega a metralhadora Sopar Manana da presente Você aí que fica a noite toda rindo combo Não tá querendo saber de nada, você só quer fazer sua pose Aí ela tá te olhando, com aquele ódio sedutora Mas no pensamento dela ela tá falando assim pra amiga Vamos depenar esse pato Ó, já tá botando na água ferver Vamos depenar esse pato E vamos dar o tapa Só pras malandras Só pras malandras Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente É isso, rapaziada, tá bonito Malandramente Fiz cara de carente Só pras malandras Malandramente, é isso Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Gente, olha só essa aqui Certamente vai ser sucesso carnaval Valeu MC Jefinho Sente a pegada Sente a pegada Sente a pegada Olha só, bebê Vai que vai, vai Gostosinho Eu já falei pra você Que o papo é ousadia É, vai começar A sequência das meninas Mas se você quiser Tu pode vir de ladinho De ladinho De ladinho Eu te levo pro beco E te dão os beijinhos Os beijinhos Os beijinhos Mas se você quiser Pode vir de ladinho De ladinho De ladinho Hoje tu tira foto Com MC Jefinho Com Jefinho Com Jefinho Mas se você quiser Pode vir de ladinho De ladinho De ladinho Eu te levo pro beco E te dão os beijinhos Os beijinhos Os beijinhos Mas se você quiser Pode vir de ladinho De ladinho De ladinho Hoje tu tira foto Com MC Jefinho Com Jefinho Com Jefinho Tadá Tadá Achada ousadia Tchop 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 Valeu rapazera Vamos nessa Podcast 001 Totalmente light Breve breve Nós bateu dois Vamos que vamos Fiquem com Deus Tchop 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 Tchop